Fala aí rapaziada, beleza? Mica na área. Começando aqui mais um vídeo, continuação da nossa série e zerando o mapa no WTDS com a Scania LK V8. Pra quem viu no último vídeo, eu saí lá da fazenda São João de Canoinhas e vim pra Canoinhas pra fazer aqui manutenção, abastecer e escolher uma carga pra ir até a cidade lá de Curitiba, que é o nosso próximo destino aí do roteiro. Então rapaziada, partiu, sem mais delongas, sem enrolação, vambora entregar essa três eixo aí, né? Nem sei o que eu tô levando aí, cara. Mas vamos que vamos, fazer aquela viagem bem simulada, bem da hora. Espero que vocês curtam aí. Eu deveria ter dormido também, esqueci de dormir, cara. Mas caso tenha algum lugar aí no meio da estrada pra dormir, eu vou ter que fazer isso. É até bom, cara, porque o tempo vai passando ali, o sono vai apertando e quando eu dormir já não vai tá tão tarde assim pra continuar a viagem, né, cara. Ela tá praticamente aí de madrugada, então rapidinho já vai amanhecer pra gente poder continuar a viagem de dia. Que eu curto mais viajar de dia que de noite, cara. Sinceramente. Então bora botar pressão na Scania. Começou, já bateu o cansaço aí, ó. Deixa eu chamar aqui no freio motor que a descidinha é cabulosa, cara. Na reta acelera, quando tá chegando a curva ali, dá uma segurada. Obrecar um pouquinho aí só pra segurança mesmo, né? Dá uma olhada no conjunto, rapaziada. Conjuntinho é muito top, hein. Dá pra tirar aquela print ainda, ó. Aí sim. Imagens aí do nosso drone. Enquanto eu fui tirar a foto ali, o freio motor ficou agindo aí. Tem que entrar aqui pra direita. Deixa eu ver o que que é ali, cara. Fiscalização, né. Então já vamos tá pulando aqui essa parte pra não aparecer o carregamento pra vocês aí. E já a gente continua aí, galera. Se me é 5 por hora aqui, ó. O que que é 5 por hora, rapaz? Já voltamos. Bom, rapaziada. Tudo certo. Vamos continuar aqui. Já tá ligando o farol aqui, né. Que passou um pouquinho das horas. Parece que ele voltou um pouco mais... Descureceu um pouquinho mais, né. Aquela olhada no retrovisor. Vamos que vamos, cara. Pegar embalo na descida, hein. Logo, logo aí estamos chegando lá em Curitiba. Acho que esse vídeo aqui não vai ficar tão grande assim, né. Ficar de boa aí pra galera assistir. Nossa, mano. Essa aí foi por pouco, hein, migão. Eu achei que ia segurar, cara, mas... Tirou um fino aí da picape, velho. Acima da hora aí o caminhão não abre cara. Já ia dar ruim, né, rapaziada. Imagina bater aí... O peso desse, a velocidade que tava, cara. Acertar uma picape dessa aí na traseira... Vai virar um carrinho. Vai virar um Mini Cooper. Vai virar um Smart. Vai dobrar no meio a picape, cara. Olha os inscritos. O cara farol apagado. O som tá começando a bater forte já, hein. Dá logo um jeito de dormir, né. Mas só vai dar pra dormir lá em Curitiba, cara. Bom que o tempo tá passando. Antes de dormir já vai tá de manhã. Na verdade, quando a gente acordar, né. Acordou vai tá de manhã. Não tem uma polícia ali na frente. Não vou fazer essa ultrapassagem aqui, não. Senão vai dar multa aí pra nós, multinha. Bora, guerreiro. Acelera isso aí. Pô, tá dormindo. Tá mexendo o celular. O que você tá fazendo aí, cara? Tá andando a 20 por hora, mano. Não sei se é essa aqui que carrega. Acho que essa polícia aqui não carrega, não. Quem vai de canoinhas pra Curitiba, o carregamento não existe. Aí sim é top, hein, menino. Dá um jeito agora de passar aquele pé de breque lá, né, cara. O cara é mais lento que uma muriçoca, mano. Sei que é faixa contínua, rapaziada. Mas não dá pra ficar bem atrás desse cara, não, mano. Fazendo ultrapassagem de segurança, dá nada não, mano. Fazendo ultrapassagem de segurança, dá nada não, mano. O som não tá pegando, rapaziada. Se chegar lá logo, cara. Pode acontecer alguma coisa na pista aí, né. Dormir no volante já era, cara. Se for na reta, tranquilo. Agora, se eu estiver fazendo a curva e dormir... Adeus. Tipo agora, ó. Não sei nem onde que eu tô mais, cara. Aí, pô. Ele tá pegando a direita ali, né, pra descer pra... Pra Curitiba. A gente já tem um pedágio ainda, se eu não me engano. Acho que a entrada não é agora, não. Eu tenho um pedágio ali na frente, ó. Esse pedágio aqui também não carrega. Opa. Tive que parar o caminhão, cara. Imagina bater no pedágio, mano. A treta que ia dar. Aí os caras queriam saber o que que eu bati aí. Eu tava bêbado, sei lá o quê. Pra quem viaja, o descanso é primordial, né, cara. Tive que parar o caminhão, né, cara. Agora sim eu tenho entrada aqui pra Curitiba. Tá chegando lá. Entregar logo essa carga aí e descansar, cara. Aqui. Essa viagem aqui foi... Foi pesada, mano. Foi complicada. Olha só, cara. Sair de novo da pista. Dormindo toda hora, cara. Descanso aqui é urgente. O que eu vou fazer, mano? Já vou descansar logo. Não dá pra esperar muito, não, cara. Se eu for lá pra descarregar ainda, vai... Ficar complicado a situação, mano. Dormir logo, rapaziada. Aí, é aquilo que eu disse, ó. Agora sim, de manhãzinha. Tranquilão pra viajar. Agora é só entregar a carga ali, né? Opa. Nossa, velho. Quase o cara bate em mim, velho. Não sei nem como que não bateu, mano. Caraca, velho. Passou muito perto. E é isso aí, rapaziada. Vamos finalizando aqui mais uma viagem. Nosso roteiro ali de... De destinos aí do nosso mapa. Vamos aqui manobrar direitinho. Deixar de boca aí pra... Pra doca. Vai ficar topzera, mano. Vai estar encostando ali certinho, manobrando agora. Pra gente poder finalizar aqui nosso frete 100%. Fechou, rapaziada. Então, é isso aí, mano. Valeu aí por... Acompanhar mais um videozão. Aqui da nossa série Zerando o Mapa. Com a Scania LK V8. Caminhão top pra caramba aí, ó. Bonito demais, hein. Então é isso aí, rapaziada. Obrigadão por acompanhar a nossa seriezinha. E até o próximo vídeo. Valeu. E fui. E fui.